Tenho cantado esperanças, tenho falado de amores, das saudades e dos sonhos, com que embalo as minhas dores. Entre os ventos suspirando, vagas, ténuas harmonias, tendes visto como correm minhas dores e das fantasias. E eu cuidei que era poesia, todo esse louco sonhar. Cuidei saber o que é vida, só porque sei delirar. Só porque à noite, dormindo, ao seio de uma visão, encontrava algum alívio, meu durido coração. Cuidei ser amor aquilo e ser aquilo viver. Oh, que sonhos que se abraçam, quando se quer esquecer. Eram fantasmas que a noite trouxe e o dia já levou. À luz de estranha alvorada, hoje minha alma acordou. Esquecei aqueles cantos, só agora sei falar. Perdoa-me esses delírios, só agora soube amar. Perdoa-me esse amor.